Após ler o problema atentamente, observe que se trata de uma situação que envolve a queda livre das gotas, portanto, o movimento retilíneo uniformemente variado, e o movimento uniforme das esteiras. E o problema quer saber qual é a distância consecutiva entre duas fileiras, ou seja, nós queremos saber qual é a distância daqui até aqui. Então, queremos saber quem é essa distância aqui, que eu vou chamar de distância D. Então, saber que é a distância D é o nosso objetivo. E, sabendo que são dois movimentos consecutivos, a primeira coisa que você deve fazer é calcular o tempo de queda das gotas. Então, vamos calcular o tempo de queda das gotas. A gota está em queda livre, portanto, está descrevendo um MRUV. Nós deveremos utilizar uma das equações do MRUV para calcular isso. E você vai observar que a melhor opção é utilizar a equação da posição, aqui escrito na forma de distância percorrida, ΔS, S menos S₀, é igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Como se trata de uma queda livre, a velocidade inicial é igual a zero, então, sobra apenas que ΔS é igual a T² dividido por 2. Logo, o tempo elevado ao quadrado vai ser igual a 2 vezes ΔS dividido pela aceleração. Substituindo, então, vai ficar 2 vezes ΔS. ΔS é a distância que a gota percorre, 45 cm. Aqui, eu sou obrigado a transformar para metros, dividido pela aceleração, que é 10 m por segundo ao quadrado. E, por esta razão, eu fui obrigado a transformar. Então, T² vai ser 2 vezes 0,45, que dá 0,9, dividido por 10, que dá 0,09. Então, o tempo vai ser a raiz quadrada disso. E a raiz quadrada de 0,09 é igual a 0,3 segundos. Bom, com isso, nós achamos o tempo que leva para a gota atingir a esteira. Então, depois de 0,3 segundos, a próxima fileira vai se formar. E aí, nós sabemos que a esteira está se movendo com velocidade constante, possui movimento uniforme. Então, vamos calcular agora a distância d que nós queremos. Vamos calcular a distância percorrida pela esteira nesse tempo. Bom, então, se o movimento é uniforme, nós sabemos, então, que a distância percorrida no movimento uniforme pode ser calculada como sendo a velocidade multiplicada pelo tempo. Nós estamos chamando a distância Δs aqui de D. Então, D vai ser igual à velocidade da esteira. Observe que a velocidade está em centímetros por segundo. Mas como a resposta será dada também em centímetros, eu vou manter aqui em centímetros por segundo, vezes o tempo, que é 0,3 segundos. Como isso aqui está em centímetro por segundo, isso aqui está em segundos, então, essa resposta vai dar em centímetros. Então, 20 vezes 0,3 é o mesmo que 2 vezes 3, que é igual a 6. 6 centímetros é a resposta, portanto, é a letra E. Se você gostou, se inscreva em nosso canal ou acesse o nosso site para acompanhar novas questões que serão postadas diariamente para você que vai fazer Enem e para você que vai fazer o vestibular. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dá um joinha, diz que gostou, compartilha e divulga para os seus amigos.